Olá, esse é o História da Música, eu sou o Juarez. Antes de mais nada, se você chegou aqui nesse canal, eu peço por favor que você se inscreva no canal e lembre-se de sempre avaliar o vídeo. No final, se você gostar do vídeo, deixa um like para dar uma força. Mas se mesmo assim você assistiu o vídeo e não gostar, pode deixar um dislike, não tem problema. Em todo caso, deixe um comentário aí falando o que você achou desse trabalho. E hoje é uma resenha, a resenha do Asia, o álbum de 1982. Esse meu aqui está com papel colado falando dos lançamentos. Quem colocou isso aqui deve ter sido o dono da loja, do álbum, que estava vendendo, avisando aí o cliente que olha que legal, esse disco tem Hero of the Moment, Only Time You Tell e Soul Survivor. Três grandes sucessos desse álbum que arrebentou nas rádios da época. Apesar de ser um álbum de rock progressivo, dos críticos dizerem que ele é da segunda parte, segunda fase do rock progressivo, ou seja, o rock progressivo que surge ali no finalzinho dos anos 60, se desenvolve nos anos 70, ele tem uma decadência no final dos anos 70, ele renasce nos anos 80 com uma nova cara, e nesse disco com a cara de A.O.R., um novo estilo que surge ali nos anos 80, que alguns dizem que a sigla significa álbum oriented rock, ou seja, álbum orientado para o rock, ou alguns podem falar que é álbum orientado para o rádio, ou até mesmo álbum para adultos, disco, ou uma música feita para rádio, feita para ser legal, feita para ser comercializada, feita para ser vendida, e esse foi o destino do rock progressivo nos anos 80, fazendo música radiofônica. Foi o que aconteceu com o Yes, com o 90-125, foi o que fez o Toto, foi o que fez o Merillion, e várias outras bandas. O Asia, ele é uma banda planejada, uma banda feita com remanescentes do Emerson Lake Palmer e do Yes. Os componentes do Asia, dessa banda aí feita para FM, são todos ex-membros de grandes bandas de rock progressivo. Então você tem aí no vocal o John Wheaton, que é o baixo vocal, e que vocal que esse cara faz, que tocava nada mais nada menos no Kim Crimson. Você tem o Cole Palmer destruindo na bateria, ele que era baterista do Emerson Lake Palmer, uma banda, uma das bandas de rock progressivo que ruíram no final dos anos 70. O gigante da guitarra, Steve Howe, que tinha acabado de sair do Yes, no álbum Drama, e o Geoff Downs, que também tinha tocado numa banda chamada The Bogues, mas também tocou no Yes, no álbum Drama. Essa banda feita em estúdio, ela inspirou várias outras bandas, planejadas para fazer música radiofônica, como por exemplo o Inger, que teve aquele grande sucesso, Miles Away, né? Miles Away, que foi tema das propagandas do Hollywood. É toda música de Hollywood, né? Se não me engano, Only Time You Tell também foi tema de propaganda do Hollywood. Então esse é o estilo do Asia, uma música feita para o rádio, uma música feita para ser legal, para agradar os mais variados ouvidos, desde fãs do rock progressivo, até aquele que estava só querendo ouvir um pop legal, uma música bacana. E nesse sentido, nós vamos agora, depois desse descritivo geral do álbum, fazer uma análise das faixas. E a primeira faixa do lado A é Heat of the Moment, né? O nome já diz, o calor do momento. Olha, todas as letras desse álbum são bem simples. Ou não, tem algumas ali, que tem algumas características, eu vou comentar no decorrer. Mas a maioria delas tem temas assim que falam de amor, de relacionamento. E essa letra fala isso, de um relacionamento que terminou, ele fala para ela do passado feliz que eles tiveram juntos, fala para ela relembrar de quando eles estavam felizes e de como foi bom esse relacionamento. Não tem muito de mistério em Heat of the Moment. A música, entretanto, começa muito legal. Começa com uma levada forte de guitarra com o vocal límpido e alegre de John Whitton, uma harmonia bem marcada pelos teclados, bem forte mesmo, o teclado preponderante. A primeira parte da música é lenta e cadenciada, e depois ela tem uma empolgação, assim, com o refrão e o coral bem grandes e bem elaborados. Os refrões das faixas desse disco são pontual, são pegajosos, como os de Heat of the Moment. E é sempre assim cantando o nome da música, né? Então eles cantam bem forte o refrão, muito legal mesmo. E tem um interlude, um inspirador, assim, meio psicodélico, meio progressivo, e depois a música retorna no seu andamento tradicional, com aquele refrão terminando em fade, Heat of the Moment, sendo cantado de maneira primorosa. O vocal é maravilhoso, gente. E aí vem a segunda faixa, a mais importante faixa desse álbum, a mais marcante, que mais fez sucesso, Only Time Will Tell, Só o Tempo Dirá, que fala do fim de um relacionamento. Não tem muito comentado essa letra, né? Acabou? Será que você fez certo em terminar comigo? Só o tempo dirá? Coisa assim que tá dizendo, né? O legal é a música, gente. Começa com aquele tecladinho, né? É um tema, assim, bem marcado, que influenciou muitas músicas que vieram nos anos 80, muitas bandas que tinham teclado se utilizaram de fraseados de teclados semelhantes pra colocar na interlude, na introdução das faixas. É uma música extremamente inspiradora, diria que seminal, de tudo que foi produzido de rock nos anos 80 e boa parte dos anos 90. depois dessa introdução suave e bem melódica e pegajosa de teclado, tem um andamento bem cadenciado, uma bateria bem trabalhada, sabe? Cole Palmer tá esbanjando mesmo, tá mostrando sua veia jazística de baterista, trabalho com chimbal ali, muito bem feito, acompanhando o ritmo binário de caixa e bumbo. A guitarra é bem aguda, acompanhando com slide toda a harmonia da música. E o refrão é gigantesco, né? Only time will tell, will leave me now. Quem não se lembra desse refrão, tocou demais nas FM's. Quem tem, assim, mais de 30 anos, né? Se você tem menos aí de... Talvez se você tem menos de 25 anos, você nem se lembre dessa música tocar nos rádios. Sempre com muito corais, assim, aí tem um interlúdio progressivo, e depois retorna na harmonia suave com vocais, um vocal intercalado com guitarras e com o teclado, sempre fazendo um contraponto, assim, até que a música termina num tom leve e alegre. Por isso que fez sucesso, cara. É uma música positiva, uma música alegre, uma música do bem, vamos dizer assim. Aí vem Soul Survival, outro grande sucesso. O único sobrevivente. A letra fala do único sobrevivente de uma matança. Quando você lê a letra, você se pergunta, o cara tá falando do sobrevivente do quê? Da guerra? De uma disputa? De um conflito armado? Ou do sobrevivente de uma vida desregrada, de uma vida de loucuras, e ele conseguiu sobreviver? Bom, não fica bem claro na letra. Não é uma letra também muito complexa, mas ela deixa esse pensamento aí intrincado. A introdução lembra muito o Emerson Lake Palmer. O ritmo bem forte, bem cadenciado, com teclados bem marcados e uma base de guitarra pesada. O refrão é muito forte, cara. Com corais repetindo, na tradição das músicas, o nome da música. Soul Survival. Sempre marcando bem o nome da música. E depois tem um interlúdio com uma flauta feita de teclado, assim, pam-pam, pam-pam-pam, que dá uma aliviada em todo o clima. E depois a coisa arrebenta novamente com a bateria forte no prato de condução. A música fica pesada e tem uma mistura ali psicodélica de teclados com guitarra. Fica bem complexa nessa segunda parte. É muito interessante Soul Survival. Fez sucesso porque é uma música bem elaborada. Aí vem a faixa One Step Closer. Um pouco mais próximos. Bem, essa música tem uma letra hermética, cara. Porque ele fala assim, estou entre grades e estamos um pouco mais próximos. Como que sim? Você está entre grades e um pouco mais próximo do quê? Não dá pra saber bem do que ele está falando. Está um pouco mais próximo agora do quê? De droga, será? Não dá pra saber bem, um pouco mais próximo do que ele está agora. De uma mulher que não vai ser. Ele fala que está entre grades e tudo mais. O instrumental é o seguinte, cara. Ele começa com um teclado simples, uma melodia bem fácil de se pegar. E tem uma harmonia intercalada aí entre o teclado, um teclado complexo, bem construído, e uma levada de guitarra. E a bateria nessa música, ela está um pouco mais simples. Não chega a ser uma bateria medíocre, mas ela não está tão engajada como nas outras faixas anteriores. Tem assim um belo trabalho de chimbal do Carl Palmer. O refrão é um pouco mais leve, está entendendo? É um pouco menos carregado que os refrões anteriores. E dá um ar assim, um pouco mais de alegria, de suavidade. Aí chegamos em Time Again. Outra vez. Fala de se dar uma nova chance, uma outra nova chance para um relacionamento. Para se tentar uma nova vida. Para que, se alguma coisa deu de errado na sua vida, tente novamente. Tente novamente com o quê? Com o relacionamento ou com a sua própria vida. Talvez fale aí um pouco dos membros da banda. Que todos eles saíram assim, meio frustrados de suas bandas anteriores. Do Yes, o último álbum do Yes aí dos anos 80. O drama não foi bem de vendas, foi relativamente criticado negativamente. O Kim Crimson também não andava muito bem. Então, talvez dar uma outra chance e tentar outra vez. Como todos os membros dessa banda estão tentando o sucesso outra vez. E conseguindo obter um grande sucesso. O instrumental, ele é bem cadenciado. Começa assim, parece uma música do Tubarão. Tan, 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 tan. É bem interessante, cara. E depois disso daí, a música revira para uma música bem forte, assim, de bateria. A bateria conduz o ritmo dos instrumentos. Lembra muito Emerson Lake Palmer, em faixas como The Fanfare of a Common Man, do Works 2. E talvez Knife Dead. Mas, acima de tudo, essa música lembra muito Machine Messiah, do álbum Drama, do Yes. Tan, 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 tan. Lembra aquela tan, 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 do Machine Messiah. Escuta aí Machine Messiah, ficou meio ridículo eu falando aqui. Mas dá uma ouvida em Machine Messiah. E nessa música, Time Again, você vai ver que aí é uma certa semelhança. Demonstrando também a importância que Steve Howe tinha no Asia. Termina aí o lado A. E vamos para o lado B. Que começa com Wildest Dreams. Sonhos extravagantes. Bom, quais são os sonhos extravagantes? Fala de um soldado que volta da guerra e faz uma crítica aos mandatários dos homens. Seja esses mandatários os presidentes, os generais. Ou até mesmo o patrão que manda as pessoas para o trabalho, manda as pessoas para a guerra. E elas voltam depois de ter realizado tudo e vão aliviar o seu estresse, a sua frustração, se alienando vendo TV. Não é uma letra muito importante. Eu acho que a intenção do Asia, diferentemente de outras bandas mais engajadas como Pink Floyd, não era passar uma mensagem profunda. O instrumental começa bem empolgante, sabe? É um instrumental que influenciou muito a banda. Depois tem um tema que começa bem batido. Pã, 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 pã. Que me lembra, por exemplo, para o Dia Nascer Feliz do Barão Vermelho. Foi muito bem embolado. Eu acho genial esse instrumental. E ele foi replicado por várias bandas nos anos 80 e início dos anos 90. Depois dessa introdução, a música segue com um vocal alegre, um vocal para cima. Um andamento intercalado por corais de homens. We'll fight, we'll fight. Lembrando um pouco aí algumas bandas de heavy metal, como o Manor, que tem aqueles corais masculinos bem fortes. Reforçando aí que a música fala de guerra. E o refrão, ele é um pouco mais... é o refrão mais fraco do disco. Não é tão marcante assim. Mas tem um belo coral ali. Um refrão bem... é bonito, mas não é o melhor do disco, não. Depois se segue uma guitarra de slide. E aí vem um interlúdio suave, estéreo. E aí vem o refrão repetido. Wildest Dreams. E apesar da força dos teclados, quem realmente impressiona nessa segunda parte, fazendo ali, com uma técnica bem aprimorada, um solo de guitarra, é o Steve Howey, que dá um show nessa parte final dessa música. E aí nós temos a faixa Without You, Sem Você, que fala para uma garota das mudanças do mundo. Chega a comentar assim, você vê os incêndios, as cinzas que se eleva do céu. É uma letra aí que fala de relacionamento pessoal, mas também tem uma pegada ecológica. O importante aqui é, de novo, o instrumental. Começa com um teclado lento e melódico, melancólico até, mas que já deixa uma marca do ritmo da música, que sempre encerrará as frases, assim, com duas notas marcantes do teclado. É um tema assim, tan-dã, tan-dã, bem característico, toda frase repetindo essa harmonia, essa melodiazinha do teclado. O vocal é alto, como sempre, um vocal suave, e dessa vez com um belo contraponto de teclado e guitarra, como nas outras músicas, cercado com tudo pontualmente, assim, vocal, um contraponto de teclado, vocal, um contraponto de guitarra. A bateria é competente, sem muito destaque, não vou dizer assim que o Carl Palmer fez o melhor trabalho do disco, mas segue muito bem feito. No meio há uma reviravolta, uma mudança de andamento, para um tom mais severo, que chega a lembrar até um pouco heavy metal, com guitarras bem melódicas, e um arranjo de violão, fazendo contraponto, assim, com sinos. Muito interessante. Estamos chegando aí na fase final do álbum, e vem Cutting It Fine, Um corte de belas, ou belos cortes. Cara, eu não sei bem o que dizer dessa letra. É uma letra muito complexa, que fala que ele corta em belos cortes, corta refinadamente, que quando ele está com ela, a temperatura sobe. Parece que fala de amor e relacionamento, mas eu diria que essa música fala de cocaína, cara. Não sei não, eu acho que é uma música que fala de drogas, que é muito normal, desde os anos... Desde que o rock é rock, ele tem essas letras que falam de droga. O instrumental inicia com um violão, que lembra muito Yes. Persquisa aí no Yes, algumas coisas do Fragile, algumas coisas ali do Yes Album, lembra um pouco o Yes. Está entendendo? E depois, esse tema é repetido pela guitarra, e segue sendo repetido o tempo todo na música, esse tema de guitarra. O andamento é sempre intercalado, entre a guitarra e o vocal, a guitarra fazendo esse tema da introdução no violão. O refrão se repete apenas uma vez na música, o refrão repete apenas uma vez o cutting fine, não fica repetindo várias vezes como nas outras faixas. E o tema de guitarra segue aí para uma escala aguda, sempre fazendo um escalar assim, um pouco longo, o fraseado, que vai para um tom mais agudo. Tem um interlúdio com um diálogo entre guitarra e teclado, numa construção harmônica bem complexa, e a bateria, ela está bem afinada, está muito bem trabalhada. O vocal mais agudo aparece, e eu tenho a impressão que nesse momento, o John Whitton atinge o ápice do agudo do seu vocal. Parece que ele não consegue subir o tom mais ainda, parece que ele está no limite dele. Mas é bem legal o vocal, mas você vê que parece que está no limite. Aí, um pouco antes do final, tem um momento de leveza, de piano, que evolui para uma sinfonia de teclados, e segue essa parte progressiva, até terminar em fade. Bem, e aí chegamos, here comes the feeling. Aí vem o sentido, aí vem o sentimento, pode ser. Essa letra, ela fala da volta de Deus, depois do inverno. Pode ser da volta do sol, depois do inverno, pode se expressar sobre a fé, ou pode se expressar sobre um indivíduo que tem uma revelação. Não dá para saber muito, assim, é uma letra hermética. Ela começa com um teclado bem batido, bem característico das músicas dos anos 80, lembrando até uma música infantil. Eu acho que muitas músicas infantis copiaram esse teclado aí de introdução dessa música. E depois a coisa evolui para um ritmo mais rock, intercalado aí com momentos suaves, de um vocal acompanhado por piano, um piano bem bonito, que dá aí uma característica um pouco mais clássica para a faixa. Você tem um interlúdio de corais, depois uma quebradeira de bateria, e aí vem um outro vocal um pouco mais animado, sabe, cadenciado com uma introdução, com aquele tema de teclado da introdução, e repetindo o tema, a letra da música, Here Comes the Feeling. depois nós temos no seguinte dessa parte um belo solo de guitarra, porém, ali, não tão explosivo, mas é bonito, acompanhado do teclado. E a música toda, ela é suave e alegre, por isso que eu falo que lembra música, muito música infantil, música de criança, tá? Parece ter ali uma experimentação, ali no final, parece que é a música de encerramento mesmo, que eles disseram, vamos tentar uma coisa diferente aqui, e fizeram uma coisa agradável, apesar de não ter sido uma das faixas que logrou sucesso desse álbum. Bom, pessoal, isso foi, lembrando, um desafio feito por um amigo meu, o Givago Ramon, que tem um canal aí de colecionismo, Calango Nerd, ele me desafiou a fazer o review desse disco, tá feito a resenha desse álbum, e lembrando, mais uma vez, se você não é inscrito, se inscreva no canal, por favor, se você gostou desse vídeo, deixa um like, se você assistiu até agora e não gostou, fazer o que? Pode deixar o seu dislike, e deixa um comentário aí, o que você achou do review, você achou que foi revelador, você achou que ajudou em alguma coisa, você não gostou, você gosta do Asia? Você não gosta do Asia? Deixa aí suas sugestões, seus comentários, e lembrando, como eu sempre digo, pessoal, vamos colecionar, porque colecionar é cultura, valeu! Tchau, 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 tchau Obrigado.